Ciências na BNCC, o que muda? Quais são as novidades? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e Biologia e você está aqui no canal Mais Ciências, um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu sou uma professora carioca, professora em escolas públicas e privadas no Rio de Janeiro e que com prazer também realizo esse trabalho aqui no YouTube. Mas vamos ao nosso assunto, BNCC em Ciências. Primeiro, o que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Nada mais é do que um documento normativo, uma referência para a construção dos currículos das escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas. Então, vieram muitas mudanças que foram sendo pensadas aí ao longo já de algum tempo. E aí em Ciências, quais foram assim as mudanças para a gente? A gente está acostumado a trabalhar com os conteúdos em grupos, né? No sexto ano a gente trabalha terra, ar, água. E aí quando a gente vai para o sétimo, trabalha só seres vivos. No oitavo a gente trabalha com o corpo humano. No nono, química e física, entra um pouco aí da base do primeiro ano, da biologia. Sempre trabalhamos assim nessas caixinhas com base no antigo PCN. Agora, qual é a jogada? O lance é que agora, esse currículo, ele é chamado ensino espiral. As ciências, elas estão integradas, então não fica tudo tão isolado. Ao longo de cada ano, a gente sempre vai trabalhar no ensino fundamental dois, os três eixos. Vida e evolução. Terra e universo. Matéria e energia. Esses três vão ser trabalhados em todos os anos. Seja no sexto, seja no sétimo, no oitavo ou no nono. Então a gente não vai trabalhar em assuntos só interrelacionados ao longo de todo o ano, como era comum. Eu chegava no oitavo ano, começava com o corpo humano e ia com o corpo humano o ano inteiro. Agora não. Agora vai acontecer eu estar num primeiro bimestre, um trimestre, não sei, trabalhando um assunto. E aí a gente fala, gente, ó, fechamos esse eixo. A gente estava falando de sistema nervoso. E agora a gente começa a falar de sistema solar. Você fala assim, hã? Ficou bem diferente. Mas aí no próximo ano, ele vê um pouco mais aquilo ali. No outro ano, ele vê um pouco mais e as curas vão se encaixando. Então, todo ano, os três eixos são assuntos bem diferentes. A ciência agora na BNCC, uma das bandeiras, ela levanta a importância da conscientização dos nossos alunos de aplicar esse conhecimento científico na vida prática, o letramento científico, que é um grande desafio para todos nós, instigar a curiosidade desse aluno. Mas assim, de forma real, né? Na prática, como fica? Vou passar para vocês. Por exemplo, começar com o sexto ano. Lembre-se, os três eixos ao longo de todo o ano. Então, no sexto ano, por exemplo, a gente vai trabalhar aí no eixo de matéria e energia. A gente vai trabalhar com o sexto ano. Misturas, transformações físicas e químicas, separação de mistura. Isso já no sexto. Algo que tradicionalmente era no nono. Ele já começa com essa base aí no sexto. Além, aí eu tá, e terra e universo? Então, eu trabalhei esse ponto, terra e universo. Aí eu já puxo a parte de tipo de rochas, fósseis, que já era um assunto que a gente já trabalhava realmente nessa época. Movimentos da terra, né? E vida e evolução. Aí, no sexto ano, a gente vai trabalhar célula, os níveis de organização, os níveis de organização dos seres vivos, sistema nervoso, sentidos. Isso já ali, nessa base. Aí, você fala assim, gente, então ficam conteúdos bem diversos no sexto ano. Sim. Então, vai caber a gente estar contextualizando isso aí. Vale a gente lembrar que não significa que vai ser só isso. Isso é uma base. É uma forma dos alunos de todo o Brasil terem uma base comum. Se o aluno sai daqui, sai do Rio, vai pra São Paulo, vai pra Tocantins, que haja uma base comum ali, que não fique uma coisa completamente desconexa. Porém, as habilidades, o que a BNCC passa pra gente são habilidades dentro desses eixos. Então, por exemplo, habilidade dentro do eixo terra, no universo. Ah, que o aluno, ele tem um conhecimento do movimento da terra, que ele entenda fuso horário. Isso é uma habilidade a ser trabalhada nesse ano. Então, essas habilidades não são muito donas. Então, é um número de habilidades, ainda vai sobrar tempo pra que a gente coloque outras informações. E aí, esse currículo, essa parte extra, a base, né, a base ali é uma, pequena, que todo mundo vai ter em comum. Agora, o que vai entrar? Algumas escolas podem botar muito mais conteúdo, outras podem botar mais ou menos. Isso vai variar, realmente, da proposta da escola. Então, isso não tira autonomia, não deixa todo mundo exatamente igual. Então, vão ter diferenças como já hoje. Eu já trabalhei em escolas que o conteúdo é muito mais aprofundado e outras com conteúdo menos aprofundado. Isso vai se manter. Quem dá muito conteúdo vai dar, quem dá mais ou menos. Então, os municípios, os estados, as redes privadas, os sistemas de ensino vão continuar trabalhando isso aí, tá? Vamos pro sétimo ano. Como é que fica o sétimo ano? Sétimo ano, por exemplo, a gente aí trabalhando o eixo matéria e energia. Vamos trabalhar máquinas simples, calor, energia, propagação de calor. Isso já no sétimo. E vamos entrar trabalhando aí a parte de terra e universo. A gente puxa efeito estufa, áreas de decomposição, aquecimento global. A gente já pega esse lado aí. Camada de ozônio, movimentos das placas tectônicas. Coisas que a gente dava no sexto. Agora, uma habilidade é ser trabalhada no sétimo. E da parte de vida e evolução, a gente pega aí ecossistemas brasileiros, impactos ambientais, ações antrópicas, vacina, conscientização a respeito de vacina, saúde pública. Isso no sétimo. No oitavo ano, a gente entra então trabalhando com fontes de energia, tipos, usina hidrelétrica, as várias formas de produção de energia. Também trabalhar um pouquinho de cálculo de energia, de circuitos elétricos, isso já no oitavo ano, no eixo matéria e energia. Aí a gente, no oitavo ano também, vamos trabalhar aí na vida e evolução, reprodução. Reprodução dos seres vivos, reprodução humana, doença sexualmente transmissível, gravidez. Aquela parte que a gente já trabalhava mesmo no oitavo ano, que é muito relevante na adolescência deles. E a gente cai lá para a Terra e o Universo, falando de Lua, falando de eclipse solar, de tipos climáticos do Brasil, do mundo, previsão do tempo. A gente dava já um pouquinho no sexto. Você fala, gente, eu estou falando de reprodução, de repente, Lua. É, mas não é. A gente vai dando aí uma contextualização. E na verdade, geralmente, a gente deve trabalhar dentro de blocos. E eu até estou curiosa para saber como os livros vão trabalhar isso. Porque não vai ter só isso, vai ter mais. E eu acho que os livros didáticos, eles acabam norteando muito qual vai ser esse mais, né? Porque acaba tendo a base. Vamos ver o que vai dar. E no nono ano, a gente chega, então, trabalhando matéria e energia, mudanças de estado físico. Que a gente já trabalhava isso. As transformações químicas e físicas. Atos, moléculas. Átomos, moléculas. Que a gente já trabalhava mesmo aí na introdução à química, né? No nono. Radiação, luz visível, tecnologia da comunicação. A gente vai trabalhando videoevolução. A parte de primeira lei de Mendel. Hereditariedade, aquela básica de genética, né? Importante aí. Teorias de evolução, seleção natural. E a gente vai também, em terra e universo, a gente dá um salto. E fecha trabalhando com sistema solar, astronomia, sol e estrelas. Aí você fala assim, caraca, então tá tudo misturado. Pois é. Vai tá um pouquinho, então vai ter química e física ao longo dos quatro anos. Vai ter um pouquinho de astronomia ao longo dos quatro anos. E aí cabe a nós, professores, organizar isso aí. Não vai ter jeito. É tempo de planejamento. A gente que trabalhou tanto tempo de uma forma só. É tempo de se reinventar, se reorganizar. Mas assim, vão haver treinamentos. Entre lá no site do MEC. Tem muita coisa lá. Norteano você pode baixar só ciências. Ver as explicações direitinho. A habilidade tá tudo bem explicado. Tem muitos sites dando base, dando ideias. E conte aqui também com mais ciências. Pra tá ajudando, dando ideias aí. Norte pra como trabalhar alguns assuntos que eram trabalhados com alunos mais velhos. Agora até com alunos mais nobres do sexto ano. Mas a gente consegue. Vai dar certo. Foi um prazer ter você por aqui. Diga aí pra mim nos comentários. Já começou a implantar na tua escola? Como é que tá? Meia implantação? Implantação total? O que você tá achando disso? Já trabalhou com ensino espiral em algum lugar? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar ideia. Nós, professores, precisamos nos unir e trocar muita ideia. Que é muito relevante pra nós. Divulgue pros seus alunos. Esse é um local de estudo. Passa aí pra recuperação. Pra fazer trabalho. Pra vir aqui estudar. Pra que eles usem o YouTube não só como entretenimento. Mas também como fonte de aprendizagem. Foi um prazer ter você por aqui. E até a próxima. Tchauzinho.